Vocês já repararam na variedade de itens para os cabelos nas prateleiras dos supermercados e das farmácias? É que as madeixas são sim uma forma de expressão e dizem muito sobre a nossa personalidade. Por isso não podemos descuidar, é ou não é? E para te ajudar nessa missão, convidamos uma especialista para listar os 7 erros que nos impedem de ter os cabelos dignos de uma propaganda de shampoo. Olha só! Ele é considerado a moldura do rosto, seja tingido, natural, colorido, black power ou estilo Joãozinho. Independente da personalidade, o que queremos mesmo são fios longe dos danos. Mas infelizmente são pequenos hábitos do dia a dia que nos impedem de ter a madeixa dos sonhos. Então vamos descobrir quais são? Um hábito que prejudica muito os fios é o uso de liga muito apertada. Às vezes a gente vai fazer um coque, um rabo de cavalo e traciona muito os fios para trás. Deixa o cabelo muito puxado, aperta muito a liga. Então isso quebra a fibra capilar. Então evitar tracionar e colocar o elástico muito apertado é uma dica legal. Babyliss e chapinha no cabelo molhado? Nem pensar! Às vezes o cabelo está molhado ou ainda muito úmido e aí passa o Babyliss, passa a chapinha e isso pode danificar a fibra capilar. Então o interessante é que você dê uma secada primeiro ou deixar secar espontaneamente, ou mesmo usar um pouco de secador e depois você prancha ou faz o Babyliss. Um outro hábito que deve ser evitado é o uso de secador com uma frequência muito grande, em temperaturas muito altas e com contato direto sobre o cabelo. De água que seja pelo menos uns 20 centímetros e use protetor térmico, tanto usar protetor térmico antes de fazer a escova, tanto para evitar o dano da fibra capilar como até mesmo de queimar o couro cabeludo. Condicionador não combina com raiz. Condicionador é produto para ser usado do meio para a ponta do fio. Primeiro porque o condicionador é um produto desenvolvido para comprimento, para hidratar, não é desenvolvido para cuidar do couro cabeludo. Outro é a questão de acumular muito resíduo no couro cabeludo. Se você passa um shampoo e não remove bem, se você passa um condicionador no couro cabeludo, vai acumulando resíduo e isso atrapalha o crescimento e a saúde capilar. Proteção. Palavra de ordem. A próxima dica para quem não quer danificar os fios é o uso de chapéu, uso de viseira, boné, o que preferir, para servir como uma barreira física mesmo para proteger os cabelos do sol. Outro aliado que segue esse mesmo raciocínio são os tipos de levinho, algum produto, um protetor para cabelo que tenha já filtro solar na composição. Lavar ou não lavar todos os dias? Eis a questão. Isso depende muito de uma pessoa para outra, de um couro cabeludo para outro. Por exemplo, quem tem um couro cabeludo muito excessivamente oleoso, que tem dermatite seborreica, popularmente falando, caspa, às vezes precisa que seja esse cabelo lavado todos os dias, senão ele acaba ficando muito pesado e até pela saúde capilar em si. Outro perfil de paciente, por exemplo, quem tem o cabelo seco, mexado, que usa muita química, que fez muito um cabelo já mais seco, mais danificado, talvez duas vezes na semana ou dias alternados seja bem adequado para esse tipo de cabelo mais ressecado, um couro cabeludo mais sensível. O cabelo também não deve ser lavado tão pouco, né? Às vezes a gente aproveita para fazer uma escova semanal, né? E aí acaba acumulando resíduo no couro cabeludo, ficando um couro cabeludo mais oleoso e isso até favorece a queda do cabelo. Cortar para crescer. O ideal é que você corte a cada três meses, mais ou menos. E não precisa ser um corte, ah, vou deixar meu cabelo curtinho, vou mudar drasticamente o meu visual. Não, é cortar mais a pontinha, aquela ponta dupla mais danificada, você vai ter um cabelo muito mais bonito e muito mais saudável. É isso que a gente quer, doutora! E aí, anotou item por item? Agora é só botar em prática e desfilar por aí com o cabelo que é a sua cara, só que muito mais bonito.